Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí de boa? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Maicon Sejam todos muito bem-vindos ao canal Shalom Centro Automotil Galera, é o seguinte, olha o que tem aqui atrás de mim aqui, ó Vou tampar a placa dele aqui É meu irmão, Logan 1.0 3 cilindros 2020 Esse aqui é aquele que já tem o farol em LED, tá? E a temperatura no painel Galera, defeito gravíssimo desse carro aqui, é o que? O carro tá beleza, o barulho no motor, não tem vazamento, nada O carro não falha nada, tá zerado, mas tá sumindo óleo, tá? Como assim, Maicon? O cliente falou pra mim que a cada 1.500 km, ó Ele papa um litro, um litro e meio de óleo A cada mil e poucos quilômetros Então, assim, ele não viu fumaça, nada Mas esse carro tem 106.000 km Ele tem esse carro há bastante tempo já E o que que acontece? O diagnóstico que eu fiz Motor, como assim, Maicon? Usando esse segmento dele, galera Já tá saturado, por algum motivo virou, quebrou, não sei, né? Por algum motivo ele tá puxando o óleo dos anéis Aparentemente, até onde eu olhei O motor é o standard ainda, tudo certinho, tá? Então, não é o primeiro Que eu já peguei, tá? Tem um cliente meu, Leandro Que também tá com o mesmo problema Tem 150.000 km de sandelo Tá abaixando o óleo do motor E não sai uma fumaça Ele, pelo menos, não viu, né? Fumaça, nada Então O carro, galera Tem problema dos pistões Anel de segmento O tempo e tal Pode ser até prematuro, né? Porque esse aqui pra mim é 100.000 km O carro 2020, né? Dois anos de uso, praticamente Prematuro, tá? O anel vira Ou alguma coisa acontece, tá? E ele Puxa o óleo pra cima E vai queimando na alta Quando você dá carga no motor Em alta velocidade Que eu vou mostrar pra vocês logo em sequência Você vai ver aí que ele Vai dar aquela tufada de fumaça E para É anel de segmento Não é cabeçote Se for cabeçote Carro frio, você liga Ele, puxa, dá aquela fumaça E para Não é o caso desse, tá? Só que quando ele esquenta mesmo Você espera um pouco Que você acelera Ele dá aquela bufada de leve, né? Mas de pouco em pouco, né? Já viu, né? Então é o seguinte Fique esperto com o motor do seu carro aí Confere o nível de óleo Logicamente que vai ter um monte de gente Que falando aqui embaixo Ah, meu carro tá tudo certinho Maravilha, tá? Beleza Tá tudo ok E tem uns Eu vou até aproveitar pra falar Tem uns aí, uns Não precisa nem falar Alguns caras desses aí Falando Só fala de defeito de carro Só fala que os carros não presta Meu carro é bom, irmão Ninguém falando que o carro não presta O carro é ótimo Indica para os clientes Só que é o seguinte Aqui é uma oficina mecânica A gente mostra os defeitos Não gostou do canal? Cai fora Pode se desativar aí Porque se tiver um comentário Que eu não goste Eu bloqueio o cara aqui, tá? Não tem um teste de excluir, não Eu bloqueio e acabou Então aqui eu tô pra dar informação, tá? E mostrar a minha empresa Postar o nosso serviço Graças a Deus os clientes Vem tudo de longe aqui, ó Tudo pro YouTube, tá? Tudo satisfeito Beleza? Então, é O cara só posta defeito Galera, é oficina mecânica É defeito mesmo Mas, nossa O carro tem tanto defeito Não é que tem tanto defeito O carro vendeu muito Quantos logo e Sandero desse Não tem no mercado? A probabilidade de ser nula De defeito é Não tem Corolla que é top Também da BO Você entendeu? Assim É uns defeitos crônicos Então eu gosto de passar pra todo mundo Se orientar, né? Dar aquela orientação técnica Pra vocês ficarem espertos Cuidar do seu carro Mike, o que que tem que fazer aqui? O motor Tem que abrir o motor Ver qual que é o defeito Se você vai ter que fazer Trocar pistão O anel Não sei Eu não posso falar Que nem eu falei pro cliente Eu não posso falar assim Sem abrir e examinar De repente Se ele der sorte É só um anel que virou Bruno essa camisa Troca os anéis E ó Toma Ou se não Só que eu já tenho que deixar ele preparado Vai que risco a camisa Tem que trocar pistão Tem que fazer tudo Eu não vou deixar de fazer um cabeçote Fazer embaixo Não fazer um cabeçote Que vai me dar dor de cabeça Então coisa que eu evito aqui É problemas Prefiro nem pegar Entendeu? Agora estamos no stand-by aqui Esperando pra ver se o cliente vai autorizar Porque não é um serviço barato Infelizmente Serviço meio salgado Motor novo ainda Aqui tem que trocar Porque é corrente Pra não ter problema Os carros tem problema de tensor Então é complicado Quando se mexe com o motor Então assim Com esse aqui já é o quarto Que me falam Tem o Leandro Amigo meu Que é cliente Esse rapaz E mais dois que já vem aqui Com esse problema aí Beleza? Então vamos aí Segue sequência Que eu vou mostrar agora pra vocês Ele queimando óleo Espera aí Vai Dá pra vocês ver já Quem conhece Sabe que ele é um modelo novo Que esse aqui usa LED Os faróis já é em LED Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar lá atrás O negócio pra vocês verem As velas é o seguinte galera Ó Nessa sequência aqui ó Ah primeiramente Ele tava assumindo água né Já A válvula tá bacana De boa O que ele ferrou Foi isso aqui ó A junta Tá vendo ó Então Eu já troquei a junta Consegui arrumar a junta Troquei Zerou Tá Esse aqui é crônico já também Mas vamos lá Olha a vela do primeiro cilindro Tá E as velas novas Tá Ele falou pra mim que trocou a vela Há pouco tempo Olha a vela do segundo cilindro E olha o terceiro cilindro É Maicon A vela do terceiro tá um pouco menos Realmente tá um pouco menos Tá Primeiro e segundo Preta Beleza Vou ligar aqui Vou ligar a outra aqui Aí Olha aqui o primeiro cilindro Vê se vocês conseguem ver Vou dar um zoom lá embaixo Vê se dá pra ver Que tá meio molhado Quer ver Hum Acho que não vai dar pra ver Viu Ele tá úmido galera Quer ver Deixa eu ver esse aqui Se dá pra ver Olha lá Dá pra ver Ele tá úmido Tá vendo ó Deixa eu ver se põe a luz Olha lá galera Ele tá sujo né Carbonizado E úmido A olho nu Dá pra ver que ele tá bem úmido O terceiro Dá pra ver Ele tá só um pouquinho de óleo na vela ali Mas ó Tá seco Tá vendo Ele tá bem seco Esse tá úmido Pra caramba Acho que dá pra ver né Esse aqui Deixa eu ver se pega agora Olha lá Tá molhado também Tá Tá bem molhado Mas esses dois aqui ó Esse Deixa eu tirar o zoom Esse e esse Tá molhado Esse aqui tá só um pouquinho Tá Assim é anel Tá É anel É anel de segmento Não é Não é cabeçote não Só que é o seguinte Eu vou desmontar o motor Não tem como não fazer o cabeçote Porque embaixo vai ficar com compressão toda E em cima não mexer É dar dor de cabeça E você quer ver que um carro tá ruim Assim que ele tá queimando óleo Quer ver ó Você faz isso aqui ó Você vem aqui atrás Tá No escapamento É uma linha que eu vou mostrar pra vocês ao vivo Aqui ó Ó Muita luz ali ó É que tá com sujeira de sujeira maior Eu pus a mão no chão Mas é óleo tá É óleo Beleza Então Não tem pra onde correr galera Não tem pra onde correr Aqui realmente tem que abrir o motor pra fazer O intuito do vídeo é Fique esperto aí Vamos ver o cliente Completou o óleo Deixa eu puxar Acho que ele completou Quando tava vindo pra cá Se não me engano Ele falou pra mim Vamos ver quanto que ele tá Então você que vai comprar um carro Verifica lá atrás lá tá Pra você não ser enganado Tá no nível Porque ele completou Ele falou pra mim já um tempo Cada 1500 quilômetros Ele come o óleo do motor Completar um litro Um litro e pouco aí Beleza Bom Gostou? Deixa um like pra nós aí Não é inscrito Se inscreve no canal Valeu